Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de uma promoção da CO2 Brasil a respeito de carabinas de ar comprimento na compra de qualquer carabina de ar comprimento você pode escolher entre um boné, o boné é sniper, está escrito aqui na frente sniper o símbolo também ou você pode também escolher uma camiseta sniper, headshot, feita toda em algodão ou essa outra camiseta também atirador de elite essa promoção é válida apenas para carabinas de ar comprimido e é válida enquanto durar o estoque e dependendo se acabar um estoque a gente manda outro produto um desses três aqui se acabar os produtos, acaba a promoção é por tempo limitado nesse caso muito obrigado pessoal, aguardamos a sua compra aí na CO2 Brasil até a próxima e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri